E aí galera, beleza? Bom, seguinte, sempre lembrando dos fundamentos aplicados no kit, é isso que vai fazer você tocar bem, é isso que vai fazer você ter agilidade, você ter flexibilidade, força, é treinando os rudimentos, os fundamentos e aplicar depois no seu kit, beleza? Então ó, toque duplo, a gente já viu isso aí, bom, a gente já viu na mão, né? Então duas na direita, duas na esquerda. Agora a gente vai fazer duas na mão direita, pode ser na esquerda também, né? Você vai ver depois aí, mas principalmente duas na direita e duas no pé direito. Isso pra você começar a ter o equilíbrio com o mesmo grupo de nota e com as mesmas notas na mão quanto no pé. Então duas na mão, duas no pé. Bem simples, dá uma olhada. Então é isso aí, você pode fazer simples e você pode acelerar esse exercício que você vai começar a ter um outro tipo de virada, né? É bem legal, cara, esse lance de mão e pé rápido, tambores e bumbo e tal. Você pode até colocar depois no chimbal e tal, que começa a melhorar o seu groove também. Mas a princípio você pode jogar pra virada, fica bem legal. Beleza? Então valeu galera, grande abraço, vamos estudar isso aí. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus